Olha a entrega! E fala pessoal, beleza? E hoje pessoal vou fazer um vídeo aqui pra vocês né? No Windows 11, mas também dá certo aí pro Windows 10 também. Vou dar um exemplo com a própria ferramenta do Windows. Se não der certo, não vai partir pra ferramenta opcional aqui, beleza? Mas primeiramente pessoal, vamos lá. Vamos pra ferramenta aqui. O que eu quero dizer aqui pessoal, vamos dar um exemplo. Aqui eu quero que apareça as imagens, igual tá aparecendo aqui ó. Que eu já fiz, igual tá aparecendo aqui ó. Tá vendo aqui o exemplo das pastas né? Dentro de você entrar, fora das pastas já aparece aqui ó, tá vendo? Então eu quero esse exemplo pra vocês né? E também as imagens não aparecem né? Fica só, fica sem imagem. Então vamos dar um exemplo aí, beleza? Vamos aqui ó, computador no meu computador. Vamos com o botão direito aqui, vamos em propriedade. Vamos em, tá aqui em sistema, vamos em configuração avançada do sistema. Vamos, avançado, avançado e vamos nessa primeira opção, desempenho. Essa é uma das ferramentas que você vai usar. Se essa aqui não der certo, aí nós vai partir pra segunda parte, tá? É, mostrar, mostrar, isso aqui ó. No meu caso tá personalizado, tá? Tá aqui ó, tá tudo marcado, vocês podem deixar assim. Assim ele muda o aspecto do Windows e tem dessa forma aqui né? Para ajustar, para obter melhor aparência. Aí tá a mesma coisa aqui. Eu botei personalizado, todos estão marcados. O problema de não mostrar a imagem tá aqui ó. Mostrar a miniatura, mostrar a miniatura em vez de ícone. Vou aplicar para vocês verem, que não vai sumir essa opção aí ó. Vamos ver, ó. Agora eu vou abrir aqui. Olha aqui como vocês verem ó, não aparece a imagem. Posso diminuir os coisadinhos, posso aumentar aqui e continuar dessa forma. Só que mesmo nós marcando aqui e aplicando, dando OK. Beleza, vamos lá, abrir novamente, a imagem aparece. Só que no Windows 10 aparecia a opção aqui da pasta, né? Antes de abrir, né? Igual de exemplo no início aí, aqui as imagens. Como eu tenho aqui ó, deixa eu abrir aqui, PS2 ISO. Olha como fica bonito, né? Vocês podem ver aí ó, carrega tudo e mostra as capas dos jogos, né? Vocês podem ver. Só que não aparece aqui, né? Aqui dentro tem imagem, como vocês podem ver. Aqui, tá vendo? Eu tenho imagem. Aqui. Aqui tem várias. Aí o que nós vamos fazer, pessoal? Esse programinha tem um segredo, tá? Ele tem um segredinho aqui que eu descobri aqui, beleza? Aqui vocês podem também dar o quê? É... Com ele, nem todas, quando eu selecionei aquela pasta do jogo lá, não carregou todas em miniatura fora da pasta lá, né? É pasta. Então o que eu fiz ó, é só vocês seguirem o vídeo que vai dar certo, tá? Vou utilizar essa pasta aqui de exemplo e vamos lá. É... É... Ele vai estar compactado, o in-ra, né? Tem um in-ra. Você pode descompactar ele aí. É... Puxando, jogando a idade de trabalho ou até mesmo extraindo aqui. Extraindo aqui. Beleza? Ele já tá dentro da pasta dele e vai ficar organizado. Extraiu. Você vai ter a pastinha dessa forma. Ok? Eu recomendo vocês verem o botão direito em cima dele, né? Pra dar tudo certinho. Propriedade. É... Compatibilidade. E botar ele pra executar como administrador. Aplique e dá um ok. Beleza? Agora vamos só abrir ele. É mais fácil aí. Beleza. Aqui, pessoal. Aqui ele fala que pode mostrar até três miniaturas dentro da pasta, né? No meu caso, eu quero que eu mostre um. Nenhum. Mas agora, ó. Primeiro eu vou fazer isso aqui. Eu vou marcar tudo. Marcar tudo pra vocês entenderem. Porque foi com isso aqui que eu descobri que... É... Eles só selecionaram... Eles só carregavam algumas pastas. Outras não. Igual do exemplo do meu jogo. Aí... Fiz isso aqui e deu certo, tá? Isso aqui eu não tô lembrando o que é. Mas eu deixo assim dessa forma. Vou em browser. Procurar a pasta que vai ser de exemplo. Como eu disse, vou utilizar essa pasta de exemplo. É... Vou selecionar ela toda. E dar um start. Beleza. Foi. Fez o programa. 100%. E ela já aparece aqui. Tá vendo aqui, ó. Já carregou, né? Mas no seu caso, pessoal. Se acontecer de não... De não carregar aqui, ó. Vocês podem ver. Como essa aqui tem várias partes. Ela apareceu um aqui. Outra aqui. Outra aqui. Né? Mas se no meu caso não aparecer. Vocês vão fazer a mesma coisa agora, ó. Vamos lá. Eu geralmente uso assim, né? Aconteceu comigo. Probleminha. E agora... Consegui resolver. Beleza, ó. Agora eu vou somar essa aqui. Essa eu gosto de utilizar uma miniatura, né? No caso, lá das partes do jogo. Uma foto em cada pasta. Vou carregar. Já tá selecionada a pasta. Se eu quisesse só essa pasta, ia ser só ela, tá? Mas como eu quero... As três partes aqui tá dentro, então... É... Vai ser um exemplo das três. Né? Selecionar. Beleza. É... Dá um start. 100%. 100%. Pode fechar. Vamos lá abrir. Opa. É... Aqui... Vou voltar ao padrão. Como era antes. Vou aqui em propriedade. Se metade da pasta. É... Compartilhar. Deixa eu ver não. Personalizando. É... Alterar o ícone. Escolher o ícone da pastinha. Dá um OK. Dá um OK. Dá um aplicar. E vou lá ó. Ela volta como era né. Padrão aqui. Sem nenhuma imagem. Tá bom? Então é dessa forma aí. Beleza? Aí eu vou deixar o programinha pra vocês utilizarem aí. Eu achei muito bacana. Ficou bem organizado. Pera aí. Ficou bem mais organizado. Aqui como vocês podem ver ó. Os jogos. Aqui outros jogos. Ficou bem mais organizado aí. As partes com a imagem. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E vocês podem fazer o vídeo. Tchau. Tchau.